Quem você conhece que está grávida? Quem você conhece que gostaria de engravidar? Reze por esta pessoa. Coloque o nome dela aqui nos comentários. E depois, no final, compartilha para que ela reze também. É importante nós nos unirmos em oração para uma santa gestação e outros pedidos de oração ainda. Reze comigo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quando nós rezamos, nós nos sentimos em paz. E eu sei que você gostaria de viver na plena paz do Espírito Santo de Deus. E quem pode lhe conferir isso? A advogada compassiva. Maria Santíssima. Ela defende as causas mais desesperadas desta nossa vida. Minha irmã, meu irmão, você rezando esta novena conosco, você tem aprofundado a sua intimidade com Maria. Nós estamos rezando baseado no livro de Santo Afonso Maria de Ligório, que tinha uma grande experiência da Virgem Mãe. Minha irmã, meu irmão, Maria ama-nos ternamente e ama de modo especial a nós, pecadores. Numerosos motivos forçam-nos a amar nossa amabilíssima rainha. Minha irmã, meu irmão, em toda parte, louvassem-na, dela somente falassem todos os sermões, a vida descem por ela todos os homens. Tudo isso ainda pouco seria em comparação da gratidão e o amor que lhe devemos, pois é terníssimo o amor que ela consagra a todos nós, seres humanos, mesmo os mais infelizes pecadores, quando lhe conservam algum afeto ou devoção. Minha irmã, minha irmã, o abade de Celes, que por humildade tornou-se, tomou o nome de, preste atenção, idiota, ele diz de Maria, não pode a Virgem deixar de amar quem a ama. Olha que graciosidade isso. Não pode a Virgem deixar de amar quem a ama. Procuremos essa novena, nós da Capela Virtual. Eu gostaria de que você entendesse que eu rezando essa novena todo dia, eu, Junão, que sempre fui amantíssimo de Nossa Senhora, tenho aumentado cada vez mais. São quase 30 anos de igreja, eu sei que muito provavelmente você pode ter até mais tempo do que eu, mas agora eu decidi, de fato, fazer a consagração à Virgem Maria. E estou já terminando o livro do tratado para começar os preparativos. Porque não pode a Virgem deixar de amar quem a ama e eu tenho amado ela cada dia mais. E eu gostaria que você rezasse essa novena comigo, não só por conta do seu pedido de oração, por conta daquilo que você escreveu aqui nos comentários, mas principalmente para que o seu amor à Nossa Senhora aumente. Por isso que nós estamos lendo esse livro de quase 500 páginas e nós já estamos quase na metade dele. Não desdenha servir a quem serve. Se o servo é um pecador, empenha toda a sua poderosa intercessão para obter o perdão do seu filho. É assim que Nossa Senhora age com ele. Tamanha lhe é a bondade e tão grande a sua misericórdia que não repele quem a invoca. Então por isso que é importante nós rezarmos as três avemarias também antes de nós dormirmos. Eu já disse, já compartilhei aqui com vocês que aqui nós somos eu, minha esposa, as minhas duas filhas menores, a maior, a de 19, já saiu de casa. E depois nós temos cuidamos de quatro idosos. A minha mãe, a minha mãe Seição, que é uma mãe de criação que tem 96 anos. Depois nós temos o irmão dela, que é meu tio, e o marido dela. O meu tio, que é praticamente acamado, todos os dias ele fala, Júnior, a única coisa que eu te peço, reza comigo, agora à noite, na hora que eu vou deitar ele na cama. reza comigo. Minha vida é muito sofrida, reza comigo. E o que eu faço? Eu rezo as três avemarias, peço a intercessão de São José, piedade, Senhor, piedade. Nós precisamos recorrer diariamente, em vários momentos do dia, à Nossa Senhora. Minha irmã, minha irmã, na qualidade de amantíssima advogada, ela nos oferece, ela oferece a Deus as preces dos seus servos, ou seja, ela pega no nosso coração e leva até Deus. Pois junto com o filho, ela intercede por nós, junto ao pai, assim ela intercede por nós, junto ao filho. Não se cansa de tratar com o pai e com o filho, o sério assunto da nossa salvação. Nossa Senhora é nossa mãe, e ela quer nos salvar. singular refúgio dos perdidos, esperança dos miseráveis, e a advogada de todos os pecadores, que a ela recorrem, assim como, muita razão, a chama Dionísio Cartusiano. Minha irmã, meu irmão, possível é, entretanto, que um pecador ponha em dúvida, não o poder, mas a misericórdia de Maria. Possível é, vendo-se carregado de crimes, desconfie de sua compaixão em ajudá-lo? Aqui o sossega e anima, Conrado de Saxônia, dizendo, ou seja, se qualquer um de nós, que somos pecadores, carregados de pecados, ficarmos receosos em pedir a intercessão, a compaixão da Virgem Mãe, Conrado de Saxônia diz o seguinte, grande e singular é o privilégio que tem Maria, perante o seu filho, de alcançar dele, com seus rogos, tudo quanto quer. Mas de que adianta, acrescenta Conrado, este grande poder de Maria, se ela nenhum cuidado tivesse de cada um de nós? Mas não, não duvidemos, tenhamos ânimo e agradecemos ao Senhor e a sua Divina Mãe, pois assim como ela, entre todos os santos, é mais poderosa, mais poderosa de todos, é também a mais amorosa e mais solícita de nosso bem. Assim conclui o piedoso escritor, esse Conrado da Saxônia. Quanto júbilo há na exclamação de São Germano, quem jamais, ó Mãe de misericórdia, quem depois de vosso Jesus, mostrou como vós, tanto zelo por nós e nosso bem? Quem jamais, ó Mãe de misericórdia, depois do vosso Jesus, mostrou como vós, tanto zelo por nós e nosso bem? Quem como vós, toma a defesa dos pecadores e combate contra os seus inimigos? Poder e bondade encontram-se em vosso patrocínio, num grau que excede toda a compreensão. Minha irmã, minha irmã, meu irmão, tem os santos poder para valer mais os seus devotos que a outros, acrescenta o abade de Cenes. Vamos rezar essa oração completa, não desanime. Todos os dias, ouça essa meditação e fique ruminando essa meditação. Se for preciso, volte para que você ouça novamente e assim você se aproxime cada vez mais da Virgem Mãe. Vamos rezar agora a oração da gravidez de Nossa Senhora, o Pai Nosso e as três Avemarias. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria que gerou o verbo por nove meses. também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. E repita comido agora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei! Deus te abençoe a sua vida. Deus te abençoe a sua vida. Deus te abençoe a sua vida. Obrigado.